Ai, gente, cadê todo mundo, hein? Ai, que estranho, hein, gente? Cadê o pessoal? Ô, produção, direção, alguém nesse lugar? Que isso, férias? Eu não acredito que esse pessoal tenha a cara de pau de tirar o pé. O que vocês estão pensando, hein? Que o mundo para, o planeta para de girar, as notícias congelam. Não, gente, tá de brincadeira comigo. Mas eu não vou me entregar, não. Ah, mas eu não vou. Eu vou ligar esse negócio, eu vou fazer esse negócio funcionar. Ou esse jornal acontece, ou ele acontece. Testando, um, dois, três. Testando, um, dois, três. Testando, atenção, áudio. Testando, som, som, som. Testando. Eles pensam que eu vou ficar sem o meu jornal fora de hora. É claro que não. Férias comigo não. Olá, telespectadores. No ar, mais uma edição... Dia de sol! Então demorou! Galera, vai me... Ei! O que você tá fazendo aqui, menina? Eu que te pergunto! Estamos de férias! Ué? Eu só vim buscar um celular que eu esqueci aqui. Sai, sai, sai. Deixa eu apresentar o meu jornal. Tava tão bom aqui, sozinha. Vai apresentar o jornal, de que jeito? Minha filha, não tem nem operador de câmera, nada. Você vai apresentar o jornal como? Nós somos de férias. Querido, eu liguei tudo. Agora, dá licença, dá. Que eu tenho muita, mas muita notícia pra dar pro pessoal de casa. Tem muita notícia? Tem. Ah, meu Deus. Então para aí, né? Deixa eu te ajudar. Eu posso doar um pouco do meu precioso tempo de férias pra te ajudar. Tá forçando o microfone aqui? Você ligou todos? Alô, som, som... Ah, claro, né, minha filha. Você vai dar notícia assim. Eu só esqueci... Eu esqueci o meu celular, certo? Com esses trajes? Ué, eu tô de férias. Você que tá no traje errado, minha querida, porque eu tô de férias. Eu só vim buscar o meu celular aqui. Que celular? Eu deixei ele aqui, não sei se perdi no ônibus ou perdi aqui, mas não importa. O mais importante agora é não encontrar no celular, mas é te ajudar aqui, né? Tá bom? Você quer de acabar com o jornal. É, me dá uma pauta aí. Não, não vai ter pauta nenhuma, porque hoje eu tô me virando muito bem. Pode ver se a pauta. Não tem problema. Quem disse que um profissional precisa de pauta? Eu tenho ótimas notícias pra dar pra todo mundo. Ah, é? De onde você vai tirar a notícia? Daqui, ó. Ó, ó, ó. Dessa caixola aqui tem muita informação. É uma ponte de informações. Ah, meu Deus. Bom, atenção para a primeira notícia. Eu vou começar. O período de férias, o verão, o calor, leva todo mundo a sair de casa, procurar praia, piscina, mas muitas vezes as pessoas se esquecem dos cuidados necessários e saudáveis, como o horário certo para se expor ao sol e o protetor solar. Ah, isso aí é verdade. Olha só, ó, féria sem protetor solar não dá. O protetor solar tem a função de proteger a nossa pele das exposições diárias aos raios solares. Olha só. Percebi o que eu passei, né? Percebi, né? Um pouquinho além do limite, né? Ei, mas peraí, eu não tô entendendo essa notícia não, sabe por quê? Porque minha avó sempre me disse que eu tinha que tomar sol pra poder absorver uma vitamina C, C, C. Vitamina C! Ah, você acha que o sol é uma laranja, então. É grande. Vitamina D! O sol produz em nós a vitamina D, mas a questão é que existem os horários certos, que são das 7 às 10 da manhã e à tarde a partir das 16 horas. Voltando ao protetor solar, a exposição ao sol sem o protetor causa manchas na pele, envelhecimento precoce, você usa? Claro. E até câncer. Deus me livre. Olha o seu telefone aí, ó. Ah, eu tô telefonando. Você me perdeu a cabeça porque eu tô jogada. Mas o telefone tá aqui. Eu tô pagando ainda. Ali, ó, atende logo. Eu tô pagando o meu jornal. Eu tô pagando ainda em 8 meses eu fiz. Desculpem. Você fala batida que eu vou atender. Nós não voltaremos. Alô? Alô? Serena? Ô, Serena. Sim, você tá trabalhando? Serena, está de férias. Ah, o quê? Um link? Hoje link? Tá, tá. Serena, calma, calma. Ok, ok. Calma, Serena. Calma, calma aí. Vamos com você, então. Que palhaçada. Eu tô de férias, mas eu preciso marcar presença, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu vou entrar. Atenção. Toma aqui. Contra regra. Já tá gravando? Já tá gravando? Bom, aqui no Parque Internacional das Águas está o maior calor. E eu trago dicas importantíssimas pra você para aproveitar bem as suas férias, o verão e tudo mais. Tomar bastante líquidos, sucos, uma alimentação saudável, roupas leves, aproveitar, passear e, claro, sempre use seu óculos de sol. Não usa aquele de 10 reais, não, porque eles expõem ainda mais os seus olhos ao sol. Bom, as dicas são essas. Eu vou ficando por aqui. Serena Roberts para o Jornal Fora de Hora, porque eu tenho muito o que aproveitar aqui no Parque Internacional das Águas. Viva! Nossa, que legal, meu! Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu não esqueci. Hum, eu sou uma pessoa muito esperta e prevenida. Ó, óculos de sol! Bom, a nossa edição de hoje fica por aqui. Aproveitem bem nossas dicas e ótimas férias. Desculpem por todos os transtornos da edição de hoje. Eu continuo aqui, sempre trazendo a informação até você. Boa tarde. Eu não entendi essa parte do transtorno. Boa tarde, boas férias, pessoal. Você não entende nada, né? Olha, não esquece de ir à missa, hein? É, férias é tempo de ir à missa. Isso aqui não é mural de recados, não. Isso é um jornal. Ah, fala a verdade, né? Você curtiu minha participação aqui, né? Não adianta, minha querida, não adianta. Sem mim, esse jornal não é o mesmo. E você também não é a mesma. Não tem graça nenhuma se eu não estiver aqui.